Seguimos aqui no Balanço Geral, vamos dar mais um giro pelas ocorrências da nossa região nesse giro de notícias. O Corpo de Bombeiros de Sombrio foi acionado na noite de ontem para combater mais um incêndio em residência na região. Quatro viaturas, entre elas as equipes de Araranguá e Turvo, participaram da ocorrência. Foram utilizados 21 mil litros de água para apagar as chamas na casa de 350 metros quadrados. Um caminhão foi flagrado com quase 20 toneladas a mais que o permitido na BR-101 em Araranguá na noite dessa segunda-feira. O veículo que transportava pisos cerâmicos também tinha capacidade máxima de tração ultrapassada em mais de 10 mil quilos. As duas infrações geraram quase 12 mil reais em multas e o motorista só foi liberado para seguir viagem depois de transferir a carga excedente. Dois homens foram presos por tráfico de drogas ontem no bairro Mina do Mato, em Criciúma. A PM abordou um carro depois de receber uma denúncia e encontrou uma caixa com drogas com os passageiros. O condutor do veículo se apresentou como motorista de aplicativo e disse que não sabia o que os homens estavam transportando.